Esse é o Flydigy Apex 3 Elite, o meu novo controle de referência para testes do canal. Se tem Elite no nome, já deduzimos que não é para qualquer um. Após o lançamento do controle Xbox One Elite no valor aproximado de R$ 1.200, e o controle da Sony também por volta dos R$ 1.200, a pergunta imediata é, por que tão caro? Existem dois caminhos para responder. Que as pessoas pagam caro por exclusividade, e que as empresas estão explorando esse desejo, já sabemos. É assim com as Ferraris, bolsas da Louis Vuitton, entre outros. Não cabe a mim julgar a compra unicamente baseada na exclusividade. Sabemos que existem versões especiais de carros já bons, como a linha AMG da Mercedes, que envenena o carro de fábrica com diversas melhorias nas peças, que só quem entende sabe quão melhor fica e que vale a diferença. O que o Flydigy Apex 3 Elite tem de melhor em relação ao controle comum? Vale a diferença? Em função do cada vez mais usado princípio da obsolescência programada, na qual produtos são feitos para quebrar e serem substituídos em menos tempo do que gostaríamos, o primeiro fator sempre deve ser a durabilidade. Os analógicos costumam ser o primeiro lugar de quebra em controles mais baratos, de marcas piores e também nos originais. Só essa peça pode dar vários tipos de defeito. O primeiro deles, muito frequente nos controles originais, é que a borracha se descasque ou rasgue em pouco tempo, ficando o plástico puro, como esses aqui do Playstation 4. Nos Games Sur, o material é muito parecido e sofrem do mesmo problema. O Flydigy utiliza somente plástico com alta resistência a suor e abrasão, com ranhuras que ajudam a não escorregar durante o jogo. É mais agradável de usar e bem mais durável. O segundo ponto fraco é a própria haste do analógico. Ela é feita de plástico, podendo quebrar tanto por excesso de força no uso, quanto por queda do controle virado para baixo. Para substituir, é preciso desmontar o controle. No Flydigy Apex 3, a haste é de metal, para não correr o risco de quebrar, e é facilmente destacável e substituível em caso de problemas. O terceiro problema é chamado de Analog Drift, uma referência aos carros que fazem curvas derrapando. Acontece muito dos analógicos ficarem frouxos com o tempo, não voltando totalmente à posição original quando são soltos ou ficando presos em algumas direções, fazendo com que o boneco continue andando quando deveria parar. O Apex 3 Elite tem tecnologias muito específicas para evitar que esse problema aconteça, ou para que demore muito mais do que um original até acontecer. Um estudo e teste feito verificou que um controle original de Playstation, se usado intensamente no jogo COD, suportava somente 400 horas de jogo. É muito pouco para um controle original e daquele valor. Além desse reforço na durabilidade, o Apex 3 Elite também tem um anel em volta dos analógicos para que eles girem de forma suave como manteiga, ao contrário de um controle original, que é atrito de plástico com plástico. Quanto à precisão dos analógicos, eles são feitos pela mesma Alps, que fabricam os originais da Sony e da Xbox. Nos testes, eles se mostraram extremamente precisos, mas não perfeitos, como nem os originais são, mas só de serem substituíveis, são também personalizáveis. Segundo ponto, o D-Pad. Observe que no controle original, e em vários mais simples de outras marcas, o D-Pad é uma cruz simples saltada para fora. No controle do Xbox Elite, o D-Pad é um círculo completo, com as diagonais bem definidas e formato cavado para acomodar o seu dedo melhor. Esse é o chamado Hybrid D-Pad, que o Apex 3 Elite colocou e aprimorou. É extremamente fácil executar magias em jogos que exigem combinações com diagonal, e é um D-Pad bastante tátil, a ponto de você sentir os três pontos para executar um Hadouken. Muita gente acaba comprando controles de arcade por fora do original, que é mais simples, mas não tem necessidade se você tiver esse controle. O D-Pad dele também é removível e personalizável. Botões quebram. O mais comum é que deixem de responder, ou fiquem presos sendo pressionados o tempo todo. Alguns apagam ou soltam pedaços, e isso acontece geralmente porque os controles mais simples são feitos da mesma forma que os nossos teclados de membrana. Há uma manta de silicone e uma placa por baixo. Ao ser pressionado, o botão empurra a manta e ela faz contato com a placa lá embaixo. Algumas vezes essa manta, o botão ou a placa saem do lugar por quedas, ou por pontos de solda que vão para o espaço pela má qualidade. No Apex 3 Elite, os botões fogem totalmente do padrão. São switches mecânicos, exatamente como os botões do seu mouse. Vou fazer para vocês verem. Vamos ver agora o botão do Apex 3. Eles são mais precisos, respondem mais rápido, são mais gostosos de apertar e resistem muito mais. Além disso, a Flydigy colocou mais 4 botões atrás que são remapeáveis, mas eu senti falta de mais 2 na frente, como no meu antigo Flydigy Vader 2. Eu sei que você vai perguntar sobre os gatilhos, afinal muita gente prefere os controles originais porque os gatilhos são melhores, e você consegue dosar a aceleração do carro sem ser somente tudo ou nada. Pois bem, observem primeiro o cuidado na qualidade de construção do Apex 3 Elite. Notaram as rugosidades para garantir que o seu dedo não escorregue do gatilho? Essa é uma queixa comum dos jogadores que usam controles originais e comuns, ou de outras marcas, nas horas mais decisivas do jogo. Não vai acontecer com o Apex 3 Elite. Mas e o gatilho? Ele não só te permite dosar a aceleração como um controle original, como vai além. Aqui você tem a tecnologia Force Feedback, a mesma usada nos volantes da Logitech, que puxa para o lado e resiste nas curvas. Com modos como Corrida, que deixa o lado direito do acelerador mais pesado, o modo de tiros, que faz o gatilho vibrar e retornar, e o modo Sniper, que transforma o gatilho em quase um interruptor de luz duro. Claro que isso vai depender da compatibilidade e da tecnologia dos jogos que suportem essa função, e também da Fly Digi lançar atualizações conforme esses lançamentos forem saindo. Eu não poderia deixar de falar sobre a pegada do Apex 3 Elite, porque é um dos principais itens de conforto. Algumas marcas, na tentativa de melhorar a aderência, colocam um emborrachado por todo o corpo do controle, o que causa o mesmo problema dos modos emborrachados. Parece legal no começo, mas vira uma dor de cabeça no futuro, de tão grudento que fica. No controle original da Sony, optaram por usar plástico liso na frente, e fazer uma textura bem fina atrás, o que ajuda, mas ainda é pouco. Existem controles como o Fly Digi Vader 2, que são totalmente em plástico, e também não sofrem do grude emborrachado, mas ainda não é coisa de Elite. Agora olhem a parte traseira do Apex 3 Elite. A textura é bem alta, é bem feita, e tudo isso aí é borracha de verdade. É coisa boa, feita para te dar a melhor experiência e para durar. Ele vibra? Novamente, ao contrário de controles genéricos, que tem motores de vibração, mas que sempre vibram juntos, mesmo que um vibre mais e outro menos, aqui são fortes motores totalmente independentes. Achou forte demais? Dá para regular a intensidade da vibração no programa da Fly Digi. Outro ponto que é extremamente falho e impreciso em controles mais baratos, é o tiroscópio. Os seis eixos do Apex 3 Elite estão de impressionar. Isso aqui é o Enlab para PC, e eu estou mirando apenas com o movimento do controle. É claro que eu não tenho prática e por isso eu sou ruim, mas isso aqui é revolucionário em jogos de tiro. Fechamos a parte da construção. Vamos falar sobre aquela outra parte que costuma agregar valor nas coisas, a exclusividade. A parte superior do Apex 3 Elite é substituível graças aos fortes ímãs que seguram a tampa. Nada de chave de fenda. Dá para trocar essa tampa por outras cores e desenhos se você quiser. Ali ao lado esquerdo, observe uma plaquinha personalizada escrito Fly Digi. Abaixo dela fica um LED RGB que você controla tanto a cor quanto o efeito, como já vimos nos teclados. A caixa vem com mais quatro plaquinhas que você raspa e escreve o que você quiser para identificar que é o seu controle. O outro chamariz dele é a tela colorida ao centro. Ao contrário de controles mais simples que você precisa ligar combinando botões para alternar os modos de funcionamento entre PC, Android, Switch e iOS, nesse aqui você troca pela tela. Também por ali dá para selecionar a forma de funcionamento dos gatilhos, a intensidade da iluminação da tela, saber em qual versão de firmware os gatilhos estão, assim como acessar um QR Code com manual e selecionar entre os perfis que você pode configurar lá no programa para PC. Uma coisa bem legal dessa tela é que ela tem imagens prontas para serem exibidas, como um descanso de tela, e você pode colocar até uma imagem que se move, no caso um GIF. Fica muito legal e bate bem forte lá no ponto da exclusividade. É claro, o principal ponto fraco é que ainda está tudo em chinês, mas é uma coisa facilmente solucionável por atualização de firmware. O controle foi lançado esse ano, ainda é recente, mas já poderiam ter lançado uma atualização de firmware com tudo em inglês nele. A Flydig tem tanto o aplicativo para celular quanto para PC. Uma das melhores coisas dessa marca, que é a número 1 em controles da China, segundo eles, é o mapeamento do touch da tela. Fora os jogos que já estão na lista deles e calibrados automaticamente, você consegue selecionar certinho na tela do celular qual botão corresponderá, e funciona que é uma beleza. Dá para mexer em algumas coisas, como as cores no aplicativo, mas o mais completão é o do PC. Por lá, você vai conseguir remapear todos os botões, controlar a iluminação, variações na forma de resposta e de precisão dos analógicos, entre muitas outras coisas. É um dos melhores programas para controle de PC que eu já vi até hoje. A minha única ressalva fica no cuidado que a Flydig precisa ter de sempre disponibilizar uma versão em inglês desse programa. A última que estava no site estava só em chinês. Eu não posso fechar o vídeo sem falar das falhas. Considerando que se trata de um produto de categoria premium, vamos começar pela caixa. Pretona e bonita, eles acertaram na parte de trás, que mostra alguns dos recursos mais importantes do controle. Inglês e chinês. Tudo bem. Na frente, eu acho que faltou uma foto bem chamativa. Eu provavelmente ia passar direto se visse essa caixa preta numa loja. Ao abrir, um pouco de espuma e aquela forma plástica, que está longe de ser ruim, mas para um produto de elite, eu acho que merece mais proteção com tudo de espuma. Ou então colocar uma case para transporte do controle. Ao abrir, uma ótima organização, com espaço dedicado ao manual, adesivos e as plaquinhas personalizáveis. Para algo que foi lançado há alguns meses, decepciona um pouco ver cartões de boas-vindas, guia rápido e todo o restante em chinês. Desejamos ler aquelas informações de boas-vindas e também as instruções dos cartões para raspar, em inglês pelo menos. Da mesma forma, o dongle USB, que é muito bonito e bem feito, não tem lugar para ser guardado no próprio controle, aumentando demais o risco de perder. Controles mais baratos, tem tanto espaço para guardar, quanto um suporte para prender o celular, que não faz parte do Apex 3 Elite. São deslizes bobos e fáceis de corrigir, que não deveriam acontecer por esse preço. O carregamento pode ser feito de forma por fio, ele vem com um cabo USB tipo C, de ótima qualidade, trançado com organizador de cabo, e também pode ser feito de forma magnética, mas para isso, ele requer um acessório que é vendido separadamente, o que é aceitável. Mas eu gostaria de saber qual é a capacidade real da bateria do controle, porque a etiqueta colada nele, informa mil miliamperes, enquanto os sites oficiais dizem mil e quinhentos miliamperes. Como é um controle premium, que pode ser utilizável tanto para jogos de PC, quanto para Switch, iOS, Android, as pessoas podem querer mudar o layout dos botões diretamente, coisa que alguns controles também permitem, mas não esse daqui. E aí, Pincho, o que você achou desse controle? Olha, eu gostei bastante, a pergunta é se ele vale, ele vale se você usar os recursos que ele tem, e se você já sofre com a baixa durabilidade dos controles mais baratos. Pela parte da construção, da durabilidade, dos recursos, eu acho que a diferença de preço nele, se paga facilmente em relação aos controles de R$ 200, mas pela parte da personalização e da exclusividade, eu prefiro deixar para quem gosta dessas coisas, opinar. Talvez aquela parte da plaquinha, pudesse ser também um outro display ali, para você colocar o seu nome, porque acaba que a plaquinha, depois que você riscou, não tem mais o que fazer, né? E eu quis adiantar esse vídeo para vocês, por causa da Black Friday. A loja que eu recomendo para comprar esse controle, e outros da Flydigy, agora é a Octoshop. Eles são os representantes oficiais da marca no Brasil, dão garantia de um ano aqui no Brasil, e tem preço menor do que o do AliExpress. Você também não tem o risco de taxa, porque eles cobram, caso isso aconteça. O controle tem desconto se comprar no Pix, mais o desconto da Black Friday, e mais o desconto do meu cupom personalizado, que é PINCHE, todo em caps lock. Apoie em lojas como essa, porque isso é bem diferente, de algumas marcas chinesas, que vêm para o Brasil, cobrando quase o dobro, para oferecer essas garantias e regalias. Se você quiser dar uma passada pelo site, e conhecer outras coisas que eles vendem, é só entrar pelo link do controle, que eles vão conseguir identificar, que você veio desse vídeo. É também uma forma de saberem, que eu fui útil para eles, e de recebermos mais coisas. Espero que tenham gostado, e até a próxima.